Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é a parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje una da construção e agroindústria. Bom, primeiro agradecemos a vossa permissão de estar nos seus lares para falarmos semanalmente de assuntos relevantes à sociedade. E por falarmos em sociedade, por falarmos em assuntos relevantes, existem na nossa história, no retrato, na fotografia social, algumas pessoas que são abnegadas, que se doam para fazer com que a sociedade seja mais justa, mais humanitária, para que possamos atingir nossos objetivos e para que possamos alcançar, dentro dos princípios humanitários, a busca da felicidade. E hoje nós temos a honra de receber, aqui no Ciência e Pesquisa, duas pessoas que na nossa região, aqui no município vizinho de Isara, construíram uma clínica, uma clínica terapêutica, uma comunidade terapêutica feminina chamada Deus está aqui, que procura ajudar as mulheres que, por quaisquer razão, tiveram os seus caminhos de vida, as suas trajetórias de vida marcadas por uma saída, uma saída brusca em alguns momentos, tênue em outros momentos, mas voltada para o uso de drogas e acabam tendo essa grande nova possibilidade. Alexandre e Rosane, é um prazer tê-los conosco. O prazer é meu, professor, agradecemos a oportunidade de poder estar aqui junto com a comunidade que sempre está aí atendendo e a gente está aí para poder passar para eles esse projeto, que hoje já é um fato, e assim deixar a par, informando desse trabalho que a gente tem com meninas de dependentes químicas e fazer com que eles entendam que esse trabalho aí não só nosso, mas a gente aí conta com toda a comunidade. Muito obrigado, Alexandre e Rosane. Graças a Deus. Então, também quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste programa. Gilson, muito obrigada. Para nós é uma porta que se abriu, porque sabemos que o quanto é difícil ter um dependente químico dentro do lar, dentro da sua casa e a gente se sente tão pequeno, mas eu consegui, eu e o Alexandre, a gente tem uma experiência no nosso casamento e a gente conseguiu. E hoje tudo aquilo que deu certo na nossa vida, a gente está se colocando em prol de outras pessoas. Muito obrigado, Rosane, muito obrigado, Alexandre, pelas palavras. Vamos falar mais sobre a comunidade de vocês. Eu só queria lembrar, você que é um espectador, que a Rosane é a presidente dessa comunidade, comunidade feminina, terapêutica, e o Alexandre é o coordenador, é o adjunto. Então, Rosane e Alexandre. Vamos falar com a Rosane. Como é que surgiu a ideia de vocês terem, aliás, essa brilhante ideia de vocês terem para construírem uma comunidade terapêutica aqui no nosso município de Sara? Como é que surgiu essa ideia de agregar essas pessoas para a busca de uma paz, de um resultado eficiente? Então, eu conheci o Alexandre há praticamente sete anos, a gente é casado há seis anos, e vendo a dificuldade dele de ser um dependente químico, de lutar para conseguir vencer. E, na verdade, eu sei o quanto que é difícil. O querer, mas ter alguém do lado que incentive, que diga, não, vai conseguir, vamos lá, vai dar certo. Sabe? E demorou um pouquinho, mas a gente... Todo o processo da demora da recuperação do Alexandre foi o tempo necessário para que eu me aperfeiçoasse para hoje eu estar realmente dedicada para esse projeto. Eu fui para Florianópolis e morei lá durante praticamente seis anos. E, nesse tempo que eu fiquei lá, nós fazíamos um trabalho na Praça 15. Nós servíamos jantares para moradores de rua. Nós tínhamos um grupo de pessoas e ali a gente levava, semanalmente a gente levava... Primeiro a gente pregava a palavra, uma palavra de incentivo, a gente louvava junto com o pessoal. Nós servíamos o jantar, nós sentávamos junto com os moradores de rua, comíamos junto com eles e, no final, nós fazíamos o convite. Quem gostaria de ir para uma comunidade terapêutica? E todos, depois de uma conversa, de eles sentirem que realmente a gente não estava fazendo nada por interesse, que a gente não queria brigar, mas a gente estava ali porque a gente estava preocupado com eles. E eles, no final, a gente enchia o carro e levava. Só que lá tinha masculina e feminina. Isso, em Florianópolis. Em Florianópolis. Eu morava na Filipe Schmidt, no caso, e eu fazia esse trabalho na Praça 15. Perfeito. Ali mesmo na... Alexandre, como é que tu vês essa ação que vocês já começaram em Florianópolis e a importância da presença de Deus em meio a esse trabalho? Então, professor, desde quando eu saí desse mundo das drogas aí, minha esposa, ela acompanhou todo o processo. E a dificuldade, hoje em dia, das famílias, até por essa falta de informação, faz com que as pessoas, elas entendam que, na verdade, quando eu mesmo, particularmente falando, né, porque foram 15 anos, né, professor? Foram 15 anos, desde os meus 13 anos, usando drogas. E eu mesmo cheguei ao ponto de achar que não tinha mais solução. E quando eu conheci a minha esposa, ela já me conheceu dentro de uma comunidade terapêutica, eu já era monitor voluntário. E eu vi que a presença de Deus, ela trouxe o equilíbrio, né, na minha vida. Ela trouxe uma estabilidade a qual eu não tinha antes. Essa paz, né, que até o professor aqui antecedeu falando dela. E isso hoje é o que me carrega as baterias, né. Hoje eu frequento uma comunidade evangélica. Hoje nós temos o nosso grupo lá na casa mesmo. Vamos trabalhar com as meninas, porque esse é o caminho, né, a larboterapia, mas também o espiritual, nós temos que trabalhar sempre em conjunto para dar essa estabilidade. Vamos conversar mais sobre isso no bloco seguinte, pode ser? Sim, tranquilo. Olha que beleza. Estamos conversando com muita honra com a presidente e o coordenador da comunidade terapêutica feminina. Deus está aqui, situada hoje no município de Sara. Aliás, nós vamos falar depois sobre isso, que vai inaugurar agora no dia 17. e você poderá rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao Alexandre de Oliveira e à Rosane Cavalheiro de Oliveira no e-mail ciência.pesquisa.br Três minutos e já voltamos.